E olha, alguns terezinenses foram surpreendidos na madrugada de hoje com o barulho da chuva. Uma chuva intensa que durou até as primeiras horas, no começo do dia de hoje na capital. E acho que deixou muita gente já animada com, quem sabe, o início aí do período chuvoso. Mas será que é isso mesmo? Vamos saber, conversando com Nájila Fernandes, que pode trazer mais informações pra gente, Nájila. Olá, Joelson. Olha, quem gosta da chuva e precisa dela, pelo menos até amanhã, eu posso dizer que já dá pra comemorar. Tivemos aí uma madrugada chuvosa, início de manhã também. O clima ainda está super agradável e deve permanecer assim, de acordo com a meteorologia, pelo menos até amanhã. O que está acontecendo aqui no Piauí? Passa pelo nosso estado uma espécie de frente fria. Trata-se de uma zaca, zona de convergência do Atlântico Sul, que trouxe aí nessa chuva dessa madrugada, um acumulado pra Teresina, de acordo com o NMET, de 24 milímetros de água nessa chuva que caiu nessa madrugada. Mas pra gente entender melhor o que traz essa zaca, até quando ela deve permanecer aqui pelo nosso estado, eu vou conversar agora com o Ayrton Costa, ele que é diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil Estadual. Muito bom dia pro senhor. Como eu disse, pelo menos até amanhã a previsão diz que a gente pode comemorar em relação a esse tempo mais ameno, clima mais gostoso aqui no Piauí. E depois de amanhã, já dá pra ter uma previsão? Bem, bom dia, né? Na verdade, a gente está recebendo um sistema que já é tradicional nessa época do ano. A gente chama de sistema transiente porque ele é temporário. Geralmente as acas, a zona de convergência do Atlântico Sul, ela tem uma origem ali no Atlântico Sul, migra pela Bahia e atinge o estado do Piauí. E ela varia entre três até seis dias. Nós não fomos beneficiados pelas acas mais demoradas, mas ela deve continuar atuando até amanhã, perde força em 48 horas. A gente sabe muito bem que toda chuva tem sua geografia. É uma chuva muito bem-vinda, inclusive trouxe volumes bastante expressivos em alguns municípios por pluviômetros não oficiais. A gente ainda tem uma baixa cobertura nas cidades, a gente espera nos próximos anos ampliar a densidade da rede. E na capital, uma chuva muito bem-vinda. 24 milímetros na estação Inimete, embora pluviômetros particulares tenham registrado volumes que chegam aí próximo de 50. E o mais importante, apesar da irregularidade, apesar do Teresina reclamar dessa oscilação, com esta última chuva e aquela primeira, Teresina chegou na sua média para novembro, ou seja, ultrapassou os 50 milímetros de acumulado pluviométrico. Novembro ainda tem um restante de gordura, é possível que a gente ainda tenha outras ocorrências, mas é muito importante pontuar. Estamos dentro de um período bastante irregular para volumes e distribuição de chuva. Mas com chuvas regulares, então, a partir de quando? Janeiro, por exemplo? Olha, a climatologia trabalha com a previsão de longo prazo, né? Diferente da meteorologia, que trabalha uma semana, duas semanas. Os cenários ainda estão muito incertos, porém, a gente tem um indicativo esperançoso. O que é um indicativo esperançoso? O mar, a chuva vem do mar. A nossa chuva vem ali do Atlântico Tropical pelo Ceará. E o Oceano Atlântico está muito quente, está aquecendo. Isso é um bom indicativo, a gente já viu esse filme antes. E estamos todos na torcida para a boa chuva, que deve chegar ali na segunda quinzena de janeiro com intensidade. E em relação a esse clima que a gente está vivenciando agora nessa segunda-feira, diretor, permanece até amanhã em Teresina e em outras cidades também da região sul? Bem, essa condição temporal, né, de tempo abafado, nublado, ela sustenta até hoje na capital. As nuvens começam a recuar no final da tarde, Teresina, você vai ver o tempo abrindo. Elas vão ali para a região do Médio Alto Parnaíba, vão ficar muito limitadas ali na faixa entre Floriano e a região de Santa Filomena. E nas próximas 48 horas, a condição temporal, ou seja, o céu vai limpar. Porque é um sistema temporário, é uma Zacas, ela tem um tempo certo de agir, foram três dias aí. Vamos para o segundo, vamos para o terceiro. E depois a gente tem um veranico. Infelizmente, tem essa característica de ser um sistema temporário. Tá certo, Herton Costa, diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado. Mais uma vez, atualizando a gente, os piauienses, Joelson, em relação à meteorologia. O que ela traz, não só para agora, mas também para os próximos meses, dezembro e principalmente janeiro, não é? Que é a nossa expectativa de chuvas mais regulares, principalmente aqui para a região de Teresina. Eu não sei você, Joelson, mas eu quando saí de casa hoje, por volta de 4h30, 4h40 da manhã, saí debaixo de chuva, viu? Mas não estou reclamando não, pelo contrário, agradeço. Esse clima está maravilhoso, quanto mais perdurar, melhor. Verdade, Nájula, quanto mais perdurar, melhor. Obrigado, Nájula, pelas informações. Olha, se continuar desse jeito, pode continuar, pode continuar chovendo, porque realmente é maravilhoso. Obrigado, Nájula Fernandes.